O que é importante hoje em dia é o diagnóstico precoce do câncer de mama, muito importante. Você diagnosticando o câncer precocemente, a cura é de 98% a 100% dos casos, então é indispensável realizar mamografia anualmente. A hora do diagnóstico é uma hora mais difícil, né? Olha, você tem câncer de mama, né? Mas a seguir você fala, olha, você tem tratamento e o tratamento é excelente, o seu câncer é inicial. É gratificante poder tratar e eu falo para elas por etapas. Vamos iniciar com o pré-operatório, a cirurgia e depois vamos fazer a radioterapia, a quimioterapia ou iniciando pela quimioterapia, que algumas vezes acontece. De qualquer forma, eu falo assim, daqui a pouco termina. E realmente, daqui a pouco termina. E elas chegam para você super agradecidas, doutora, eu estou curada, né? Então isso é tudo, tudo para mim. Há mais ou menos 40 anos que eu faço estes exames, né? E até neste momento, graças a Deus, nunca tive um diagnóstico ruim. É bom você chegar ao médico, encontrar, fazer seus exames e encontrar uma resposta. De repente pode acontecer. Então o importante é fazermos. Não é apenas no outubro rosa que a gente tem que ficar interessado, vamos realizar a mamografia. E todas as pacientes querem fazer mamografia em outubro. Não, não, não. A gente tem que fazer o diagnóstico do câncer de mama o ano inteiro. Fazer o autoexame da mama é importante, né? Durante a primeira fase do ciclo menstrual, você examinar a sua mama, ver qual é o normal dela, né? E assim que eu tenho algum problema na mama, alguma coisa que eu tenho uma dúvida, procure o médico ou o ginecologista ou o mastologista. É necessário fazer a consulta para tirar a dúvida. Ninguém precisa ficar com a dúvida. E nem com medo de fazer o tratamento. Não podemos ficar com medo de fazer o tratamento. Ou o diagnóstico. Muitas pessoas têm medo de fazer o diagnóstico. E aí não vem fazer o exame. Não. A gente tem que fazer o diagnóstico de tudo para tratar, para ficar bem e viver muito tempo. E aí não vem fazer o diagnóstico de tudo para tratar, né?